Você me ו가는... Por favor!!! Getsab ! Getsab ! No outro momento... Getsab ! 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 Ashas que a gente tem como táctil Getsab ! E aí vai ficar mais fácil. Aquele avião só foi da caixa, né? Aquele avião já te pegou! Um avião só está abaixo. Aquele avião já deu uma caixa, mas uma, outra, outra... Que ciente! Que isso aí, que isso aí! Apenas a bolsa! é só que ainda tem impressão de que aqueles aviões ali noção não deveriam ser úteis para alguma coisa como é que é um deles seguindo o que está ali no espelho reto agora era para ser para cá não é não né não alguém entender isso aqui pessoal tá eu já sei que ali eu vou ter que saltar para cá não meter um buraco ali como saber o que é real e o que não é tá aquela vermelha ali eu tô perdendo vida com isso acho que não essa vermelha aqui deve ser para cá não para cá essa vermelha aqui deve ser essa outra vermelha aqui essa preta aqui é isso beleza 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 conseguimos vazar dali opa esse avião aqui não será útil volta aqui volta aqui volta aqui volta aqui volta aqui cadê avião 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 Então pessoal, se bem que eu acho que eu não vou ficar por aqui não, eu acho que eu vou voltar ali e pegar os diamantes que faltaram E é claro, eu vou cortar direto para cada um deles, para o vídeo não ficar muito comprido, então, até lá E aí pessoal, de volta aqui Agora a gente vai pegar, nós vamos pegar aqueles diamantes que faltaram ali Primeiro essa, 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 essa e essa Aí a gente consegue pegar esses diamantes aqui Vamos ver Eu acho que a gente só tem que se preocupar mais ali no fundo Então desse aqui dá para pularmos aqui e pegarmos esse aqui Agora esses aqui embaixo Acho que a preocupação é só aqui Se esses Não posso quebrar esse outro Que aí eu venho passando por aqui Que deve ter um guardinha E a gente pega todos assim Faltam dez Acho que esses dez estão naquela Corrida descendente nossa ali Então Então Eu vou cortar o vídeo Para ela Então Até daqui a pouco Cá estamos pessoal Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do fundo Mas eu reparei que nessa Ai Eu esqueci de pular ali Isso ali não parece ter todas não E aqui não tinha como morrer no final da fase Mas vocês viram ali É só pular lá E a gente pega E chega Até mais pessoal Até o próximo vídeo Muito obrigado E Falou então E aí pessoal Eu voltei aqui Para fazer uma retificação É Estavam me faltando Aqui Três diamantes Naquela corrida no final da fase Só que Além desses três Estavam me faltando Esses aqui Eu tinha esquecido De pegar esses diamantes aqui Porque eu morri Uma hora Voltei a passar aqui E esqueci de passar Neste lugar aqui Dessa parte da fase Então pessoal Era só Isso mesmo Só para Retificar aqui Essa parte Então Até o próximo vídeo Que eu estou ansioso Para jogar o chefão Dessa fase Até mais pessoal Até mais pessoal